Como formular perguntas? Então, as perguntas podem ser diretas ou indiretas. Então, uma pergunta direta tem a probabilidade de te gerar uma resposta mais seca. Por exemplo, gosta do seu trabalho? Gosto. Gosta da sua universidade? Gosto. Então, às vezes as pessoas dão respostas muito curtas. Já uma pergunta indireta, ela tem a probabilidade de gerar uma resposta maior. O que você pensa sobre o seu trabalho? Aí não cabe gosta ou não gosta. A pessoa tem que pensar para dar uma resposta maior. Eu posso também fazer perguntas do tipo opiniões. Isso, nós estamos falando aqui de um questionário misto, onde nós tenhamos algumas questões abertas, outras perguntas fechadas. Então, vamos chegar ainda nas perguntas fechadas. Então, para as abertas, de opiniões, tem preferência por doces ou salgados? Então, você já está delimitando na pergunta o que você quer saber. Se é A, B, C ou D, por exemplo. E perguntas com respostas predeterminadas. Como seria isso? É quando você quer saber a veracidade. Então, em vez de você colocar perguntas para que todas as pessoas respondam, você pode colocar algumas perguntas que são específicas para alguns sujeitos que têm determinadas características. Como, por exemplo, se eu estivesse em um estudo sobre dispositivos móveis e eu quisesse saber algumas características de quem tem, por exemplo, um celular da marca iPhone, por exemplo. Então, eu colocaria ali algumas perguntas gerais e em uma determinada pergunta eu faria a seguinte questão. Você tem um celular da marca iPhone? Sim ou não? Se a resposta for sim, continue respondendo. Se a resposta for não, pule para a questão de número 28. Então, significa o quê? Aquelas próximas perguntas são específicas de quem tem um celular daquela marca. Bom, as perguntas também podem ser abertas. Esse tipo de pergunta é interessante, mas também ela pode produzir uma resposta muito ampla e que vai te dar um trabalho maior em categorizar, depois analisar e transformar essas respostas em números. A mais comum é que elas sejam dicotômicas, do tipo sexo, ou gênero, masculino, feminino, ou faixa etária. E aí você determina aí o intervalo de tempo. É sempre interessante você determinar o intervalo de tempo curto, de 5 em 5 anos, por exemplo. Porque quando você determina um intervalo muito longo, o que acontece? Você termina gerando uma imprecisão. Por exemplo, 10 anos, uma década é muito tempo. Então, vamos gerar 5 em 5 anos. Nunca pergunte, por exemplo, em idade, qual a sua idade. Pode ser que as pessoas fiquem constrangidas e não queiram responder. A mesma coisa acontece com o salário. Nunca pergunte, quanto você ganha? Coloque lá em escalas, tá? Por exemplo, entre 1 e 2 salários mínimos, entre 3 e 4. É mais elegante e até mais interessante para a gente interpretar. O que mais? Múltipla escolha é quando o sujeito pode escolher mais de uma resposta. Por exemplo, qual tipo de bebida você mais consome? Lembre-se, quando fizer perguntas desse tipo, inclua uma variedade de respostas e deixe sempre no último a opção Outros. Por quê? Porque pode ser que não seja nenhuma daquelas que você pensou. Outro exemplo, aponte as questões da violência no Brasil. Então, tem lá vários itens. A pessoa pode marcar mais de uma opção. Então, é interessante também avisar. Pode escolher mais de que uma, para que a pessoa fique... Bom, mas será que eu tenho que escolher só uma ou posso marcar mais do que uma? Então, lembre-se que nem sempre você vai estar ali ao lado do sujeito para dar as dicas do que ele deve responder, como deve responder. E nós temos também as escalas, escalas ordinais. Por exemplo, quando você toma esse café, qual o sabor? É amargo? É suave? É forte? É doce? É repugnante? Você pode criar uma escala do melhor para o pior, ou do menor para o maior, com a sua nota de 1 a 5, tá? E nós também temos as escalas chamadas escalas de Likert. O que são escalas de Likert? São aquelas, né, utilizadas para as preferências. Você concorda? Concorda plenamente? Não tem opinião formada? Discorda ou discorda plenamente? Então, você quer saber a real percepção do sujeito sobre aquela afirmativa ou negativa. Então, para esse tipo de questão, eu não vou fazer perguntas do tipo, você gosta do time Flamengo ou Corinthians? Não, isso aí não cabe. Mas você faz uma afirmativa. Acredito que a política brasileira irá melhorar. Concordo? Concordo plenamente? Discordo? Discordo plenamente? Ou, não acredito que a política no Brasil tenha solução. Concordo? Concordo plenamente? Discordo? Discordo plenamente? Não tem opinião formada? Então, essa escala pode ser de 5 pontos, né, incluindo esse item aí da não opinião formada. Ou ela pode ter 4 pontos onde você obriga o sujeito a ter uma opinião, tá? E aí você descarta essa opinião meio que em cima do muro. Nem concordo, nem discordo, tá? Então, vantagens e desvantagens, né, de perguntas abertas, por exemplo, né? Então, uma das vantagens é que o sujeito é livre para dar a sua própria resposta. Então, ele vai, né, pensar e dar uma resposta de acordo com o que ele pensa e não de acordo com aquilo que você pré-estabeleceu para ele. Estimula aí o pensamento livre. Faz com que as pessoas tenham ideias para dar respostas mais ricas. É indispensável para os estudos exploratórios. Agora, quais as desvantagens? Primeiro, dificuldade no tratamento dos dados. Uma vez que, quando cada um tem a sua opinião, eu tenho que criar muitas categorias, analisar esses dados bem de perto, né? Análise de dados mais subjetiva, ela depende da minha interpretação, da minha capacidade de pensar. Será que essa resposta cabe melhor na categoria A, na categoria B, né? Então, exige um pensar mais. Dificuldade em criar essas categorias e interpretar essas respostas. Possível distorção das respostas durante o processo de codificação. Pode ser que não seja você a fazer esse processo de criar as categorias, né? Ou de tabular os dados. E aí, isso pode dar um trabalho maior. Maior probabilidade de ocorrer erros associados ao entrevistador quando não é você a coletar os dados. E mais tempo para responder a questão. Quando você dá uma questão aberta, as pessoas tendem a demorar mais tempo para dar a resposta. Já as perguntas fechadas, ou seja, as perguntas de múltipla escolha. Quais são as vantagens? O sujeito fica limitado à opção de resposta. Ou é A, ou é B, ou é C, ou é D. Então, está limitado ali. Existe uniformidade e, por isso, simplifica a resposta da análise. Análise mais rápida e mais econômica. Basta tabular que você rapidinho chegará aos resultados. A lista das respostas ajuda a clarificar o significado da questão. E respostas mais fáceis de tabular e mais fácil, mais rápido de responder também. Já as desvantagens. Não dá liberdade ao inquirido. Ou ele vai marcar a B ou a C. Ele não tem como criar uma resposta nova. Condiciona a resposta dele. Ah, se não tem essa, então eu vou marcar essa outra, que se aproxima mais. Difícil de elaborar. Pensar em todas as opções de resposta, dá trabalho. Diminui o índice de reflexão. Às vezes ele quer se livrar e sai marcando lá todas as opções. Falha pela falta de profundidade. Às vezes você quer saber o porquê, a razão. E aí não tem espaço para fazer uma pergunta aberta ali. Tá bom? Características do instrumento. Como que ele deve ser montado quando você tiver que montar o seu questionário para a pesquisa. Devem ser fornecidas informações ao respondente. Por que eu fui escolhido para responder esse questionário? Por que eu me encaixo nesse perfil? Então, elabore um pequeno texto, onde você vai colocar no início do seu questionário, informando o leitor por que ele foi escolhido. Para que se destina essa pesquisa? O que você vai fazer com essas respostas? Caso ele tenha dúvida, a quem ele deve recorrer? Então, deixe essas informações claras para o respondente do seu questionário. Outra coisa. Estruturar perguntas simples e claras e não constrangedoras. Então, quanto mais claro for a pergunta, melhor será e mais rápido será a resposta do inquirido. Perguntas não devem ser tendenciosas. Ah, eu quero aquela resposta. Então, eu vou elaborar aqui a pergunta de modo com que ele marque essa opção. Não faça isso. A pergunta é para que eu saiba exatamente o que o meu inquirido pensa. E não induzi-lo a responder algo que você queira. Não faça isso, por favor. Não incluir o número excessivo de perguntas, senão você não vai ter resposta. As pessoas têm cada vez menos tempo. Então, seja objetivo. 10, 15 perguntinhas está de bom tamanho aí para um questionário. Objetividade. Outra coisa. Testar o questionário em um estudo piloto. Então, antes de aplicar ao grande público, vamos testar para ver se realmente ele está rico, fiável. Se não contém erros. Se não é difícil de compreender as perguntas. E treinar os entrevistadores, caso não seja você aplicar. E, por fim, cuidado na escolha das variáveis, da opção A, B, C, D. Cuidados ao elaborar. Identificação do questionário. Você não deve fazer a pergunta do tipo nome, porque ela não vai ter serventia alguma. Mas, digamos que você está fazendo questionários com dois públicos. Alunos e professores. Então, para os alunos, eu vou colocar lá embaixo um código 000. E, para os professores, eu vou colocar um código alfanumérico. E, assim, eu vou saber quantos questionários já foram e quantos faltam retornar. Dados pessoais, sexo, idade, eles são fundamentais. Porque, se eu não pergunto a idade, a formação dos sujeitos, vai ser difícil interpretar as respostas. Porque, se todo mundo marcar que não compreende muito bem sobre aquele fato, sobre aquela informação. E, logo em seguida, eu perguntar a formação e eu identificar uma baixa escolarização. Está explicado o porquê que eles não compreendem. É baixa instrução, baixa escolarização. É que está ocasionando esse problema. Então, jamais deixe de perguntar características básicas dos sujeitos que estão participando aí do seu estudo. Estruturar a pergunta simples primeiro. E, depois, as perguntas mais difíceis e delicadas. A linguagem, ela deve ser sempre clara e acessível. Então, eu coloquei um exemplo aqui de um questionário. Então, eu tenho aqui a logomarca da universidade. O título do questionário é aquele texto que eu comentei com vocês. Onde você deve deixar claro por que o participante foi selecionado para participar desse estudo. Bom, e aqui, perguntas pessoais dos sujeitos. Depois, perguntas mais sobre a pesquisa em si. Algumas perguntas abertas. Lembrando que o instrumento pode ser misto. Quando tem perguntas abertas e fechadas. Aqui, uma pergunta do tipo escala de Likerts. Mais algumas perguntas fechadas e outras abertas. Aqui, caso você escolha, por exemplo, não fazer aquele estudo piloto com os alunos. Há uma outra possibilidade também. Chamada de análise de peritos. Como que funcionaria isso? Eu envio o meu questionário para dois, três professores. Juntamente com o meu objetivo e o meu problema. E aí, eu pergunto no e-mail se eles consideram que aquele instrumento é capaz de dar resposta a esse problema e a esses objetivos. Então, se eles acharem que sim, o instrumento está ok. Mas, qual é a probabilidade? Que eles sempre digam que complete com essa informação. Modifique essa pergunta. Essa não ficou muito clara. Cuidado nessas escolhas dessas variáveis. Então, eles sempre vão dar algumas sugestões e dicas nesse processo.